E atenção para essa notícia sensacional, semana promoção do sofá aqui na Mobile Top. São descontos de 10, 20, 30 e até 40% em sofá. Essa você não pode perder por nada, hein? Vários modelos e cores com preços imperdíveis e sempre com a qualidade Mobile Top. E além disso você encontra aqui também sala de jantar, poltronas coloridas, sala de estar, acessórios no geral como tapetes, lustros e muito mais. E você já sabe, a forma de pagamento sempre muito facilitada. Em 10 vezes no cheque ou no cartão. A Mobile Top também trabalha com móveis caros e construcados. E onde você encontra a Mobile Top? Na Avenida Nelson da Ávila, na Praça Maurício Cury, na Avenida Andrômeda, no Jardim Satélite, na Avenida Barão do Rio Branco e também tem Mobile Top em Taubaté, na Rua Chiquinha de Matos número 130, em Guaratinguetá e agora também em Fim da Manhã Gaba. Então guarde bem, semana promoção do sofá aqui na Mobile Top. Você não vai perder essa, né? Mobile Top, acima de tudo, bom gosto. Mobile Top Mobile Top Mobile Top